Música Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 10 Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Uma regra preciosíssima de nosso Senhor para que aqueles que o seguem, aqueles que recebem uma missão, uma incumbência, todos os batizados, mas de forma particular os consagrados, não atrelem, não obstaculizem, não subordinem, não se escravizem pelo apego aos bens materiais. Primeira pontuação, esses dois versículos, vamos precisar de cinco programas para comentá-los, esses dois. Dois versículos, cinco programas para eles. Começamos com São Jerônimo, o que ele diz sobre essa prescrição do Senhor. Prescreve essas coisas aos mensageiros da verdade, aos quais antes dissera, recebestes de graça, dai gratuitamente. Se não pregam por dinheiro, é supérflua a posse de ouro, prata e dinheiro. Porque se tivessem ouro e prata, pareceria que pregavam não por causa da salvação dos homens, mas por causa de lucro. Nem dinheiro no cinto, nem dinheiro no cinto, não é excessivo proibir as riquezas representadas pelo ouro, pela prata e pelo dinheiro, e até o que é necessário para a vida. Ele quer que os apóstolos, doutores da verdadeira religião, que deviam ensinar que o governo da providência divina estende-se a tudo, mostrem-se eles mesmos sem preocupação com o amanhã. Aqui, São Jerônimo faz uma associação com outro ensinamento de Jesus no capítulo 6 de São Mateus, que já comentamos, acho que uns sete, oito meses atrás, o capítulo 6, que diz, não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, Deus sabe do que vos é necessário, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Lembram disso? Lembram disso? Pois bem, aqueles que recebem a incumbência de levar a boa notícia, devem ter em mente precisamente isto. Quando a preocupação é com o dinheiro, o ouro, a prata, há uma inversão perigosa, muito perigosa, aqui de valores. Isto é, Jesus diz, o operário merece o seu sustento. Isto é, não estou dizendo que é proibido vocês cuidarem, estarem atentos ao sustento de vocês, a côngrua, a manutenção para fazer a feira, para comprar aquilo que é necessário, roupa, remédio, asseio, saúde e as outras necessidades básicas. Certo? O operário merece o seu sustento. Mas como consequência, quando se busca anunciar o evangelho por causa de, em função de lucro, em função de dinheiro, aí, a missão se torna, negócio, a missão se torna, não dá para dizer outra coisa, é grave, mas esse não parece o anunciador do evangelho, mas um mercenário, um oportunista, um materialista, um preocupado no lucro, no luxo, no patrimônio, risco, porém, que ronda a igreja, aqui, ali e acolá, até a vinda de nosso Senhor. Mas retomaremos esse argumento nos próximos quatro programas.